É uma pessoa que tem o produto. Eu não estou contando conta de fadas pra vocês, conta de fadas, igual tem esses fariseus aí, que ficam contando a historinha sem ter. Porque uma coisa é a pessoa falar sem ter. Uma coisa é a pessoa falar e ter. Eu falo o que eu tenho. Eu sou o Select e tenho todos esses cartões que vocês estão vendo. Então eu sou o Select e eu tenho o cartão o Limited, o Limited, o Limited Black de Metal, o Limited Infinity e Smiles Infinity. Esse monte de cartão que você está vendo aqui são segundas vias que eu pedi e não desbloqueei ainda. Então quando eu desbloquear, os cartões passam a estar ativos e aí fica três cartões como estavam. Como eu pedi todos adicionais e cartões segunda via, então eu tenho aqui comigo esse monte de cartão pra desbloquear que eu não desbloqueei ainda. Pro Edinho, pra minha mãe, o meu sobrinho. E como o Santander é o Limited das sete adicionais grátis, eu emiti um pra cada um. Não sete, quatro cartões pra eles terem acesso ao Dragon Paz, ao Lounge Key e caso eles queiram viajar e ter acesso ao cartão. Bem, você virou Select através do pacote de serviço. O que eu oriento você aqui agora? Agora que está o pulo do gato. Essa é a parte mais importante de tudo que eu estou falando. Essa é a parte mais importante. Quando você não tem renda comprovada, o que você pode fazer? Disponibiliza para o banco o Open Fine, o Open Bank, portas abertas, a abertura de dados financeiros. Então, exatamente como eu fiz aqui, eu dei o Itaú, eu dei a Caixa, dei o Cicobi, dei o Safra, eu dei o Banco Original, dei o Mercado Pago, dei o Bom Brasil, o Santander ficou munido de informações. Ou seja, quando o banco acessa os meus dados, que dados que eles têm acesso? Quando você disponibiliza o Open Fine para um banco, o que ele enxerga? O cartão que eu tenho no Banco Brasil, os cartões que eu tenho no Itaú. Que cartões, Leandro? The One que eu tinha, o Black do Itaú, o Infinity Azul, o Infinity Personnel que eu tenho. Ou seja, quatro cartões Black. O Santander viu que eu tinha. Opa, o Leandro não tem renda, mas o Leandro tem, com o Banco Itaú, quatro cartões top. O mais top do Itaú, The One, Infinity Azul, Infinity Latam, Infinity Puro Personalité e Black Personalité, que é o concorrente de frente do Santander. Opa, no Banco Brasil ele viu o Elo Nankin. No Mercado Pago ele viu o empréstimo e cartão de crédito. Opa, Banco Original Black, empresa, especial, cheque especial, ou seja, 300 mil de limite. Opa! No Safra, Visa Infinite, cheque especial, empréstimo. Opa! 300 mil. Cicobi, Black Merit, cheque especial, empréstimo. 100 mil. Opa! Caixa Econômica, cheque especial, 80 mil. Cartão Elo Nankin Diners, 140 mil. Opa! Itaú, quatro cartões Flex. Opa! Cheque especial, empréstimo, financiamento. Por que que eu não dou o Limiter para o Leandro? Se o Leandro tem todos esses cartões, bambam, 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 nesses bancos, por que que eu vou dar Gold para ele? Foi exatamente isso que eu fiz. Quando você disponibiliza os dados para o banco, o banco terá acesso a conta corrente, financiamentos, imobiliário, linha de crédito pessoal, cheque especial e variante de cartões. Então, se o banco tem acesso às variantes de cartões, fica mais fácil para o banco te oferecer o melhor. Então, se você não tem a renda, mas você disponibiliza os dados bancários, você tem uma chance a mais para tentar aquilo que você almeja, no caso, com o Santander. Outra dica legal para vocês aqui, é vocês, e eu estou falando para vocês, pessoal, uma pessoa que tem o produto. Eu não estou contando conta de fadas para vocês, conta de fadas, igual tem esses fariseus aí, que ficam contando a historinha sem ter. Porque uma coisa é a pessoa falar sem ter. Uma coisa é a pessoa falar e ter. Eu falo o que eu tenho. Para vocês. E eu fiz essa estratégia e eu estou mostrando para vocês. Justamente o que eu mostrei para o Santander. Está aqui. O que o banco tem referente meu. Então, meus dados bancários que o banco Santander tem referente à minha pessoa. E aí, gente. Quando você contrata o pacote de serviço, por exemplo. Você escolheu ser select. Então, você foi lá no pacote, você foi nesse pacote aqui, você veio nesse pacote e escolheu ser select. Poxa, eu vou ser select e vou escolher esses benefícios que o banco está me dando. Esse é o primeiro relacionamento seu com o Santander. No segmento select. Que você virou o select por causa do pacote de serviço. Quais são os próximos passos? Liberar a chave Pix. E quais chave Pix que eles gostam para efeito de crédito? CPF, celular. Então, CPF, celular, chave Pix Santander. A minha chave Pix é CPF e celular. Outro ponto. Débito automático. Coloque pelo menos duas ou três contas no débito automático. Outro ponto fundamental para quem é select. Para quem é select. Isso aqui. Vocês vão clicar. Seguros, financiamentos, empréstimo, limite da conta. Então, você vai clicar aqui. Deixa eu mostrar para vocês verem. Está vendo aqui? Investimentos. Você vai clicar aqui. Investimentos. Chama Santander Seguradora. Santander Seguradora. Essa corretora. Essa corretora que vocês estão vendo em Santander. Que vai abrir aqui agora. É a corretora do Santander. É importantíssimo. Importantíssimo que você tenha. Uma carteira de investimento. Nas ações, por exemplo, no Tesouro Direto. Então, você pode colocar aqui. R$400, R$500, R$500 no Tesouro Direto. Escolhe lá aquele que é mais propício a você. E deixa essa corretora do Santander Select ativa. Por quê? Porque o cliente select. Se ele é select. E ele quer ser select. E ele determina para que o banco. Olha, eu sou select. Eu tenho renda para ser select. A minha renda é de R$15, R$20 mil. Então, você pode ser select. Então, se cadastre na corretora do Santander. Ativa. Isso é um produto. Então, nós ativamos o Open Fine. Liberamos o Pix. Liberamos o Debt Automático. Liberamos a corretora do Santander. Tá? Pronto. Feito isso, você já está dentro do escorpo que é ser select. Tá? E aí, vai faltar o quê para você? Os produtos. Né? O que você tem com o Santander? Capitalização, consórcio, financiamento, cartões. Qual cartão que você está usando? Cara, dentro de alguns dias, depois que você começou a usar isso daí, você vai ver que lá no aplicativo do Whey, vai abrir para você a opção de você trocar o cartão. E alterar a renda, né? Então, o que você pode fazer? Aqui, ó. Nessa opção, ó. Nessa opção aqui, você vai clicar aqui, ó. Nesse botãozinho menu. E nesse menu, você vai fazer o quê? A jogada, ó. Por exemplo. Eu sou cliente select. Tá lá. Mastercard Black, o Limited. Visa Infinity, o Limited. E Visa, Infinity, Smile. Então, o Limited, Visa, Infinity, eu bloqueio por perda para pedir uma segunda via. E bloqueio o Smiles por perda para vir uma segunda via. E bloqueio o Limited. O Limited eu não bloqueio. O Limited é aquele de metal. Porque se eu pedir uma segunda via, ele vem plástico. Então, eu não quero trocar por enquanto. E aí, o que acontece? Você vai vir no menu. Lá no menu do Santander, você vai ver essas opções aqui, ó. Tá vendo, ó. Solicite o cartão, Open Find, Fatura, Limite, Parcelotabilidade. Você vai poder usar compra, tag, renda, upgrade. E você pode dar upgrade do seu cartão que você tem por aqui. Então, você vai poder dar upgrade no seu cartão por aqui, se estiver já disponível para você. Se não estiver disponível para você, você pode vir aqui e solicitar um cartão. Então, por exemplo. Uma tag do Sem Parar. Isso é um produto. Você pode contratar. É de graça. Não tem tarifa. Isso é um produto para você. Uma tag de pedágio. Tá? O Pix, que eu falei para vocês, cadastrarem. Vale a pena. Tá? O que mais aqui? Santander Pass, também, se você puder ter isso daí, isso é produto do banco. Nós temos vídeo no canal mostrando que estava tendo gratuidade nesse Santander Pass. Então, quando você clica no Santander Pass, ele disponibiliza para você essa pulseira. Então, eu posso comprar essa pulseira por R$50, por aproximação, que é do Santander e faz parte do pacote. Se eu uso o relógio e eu quero essa tag, eu coloco a tag no relógio. Ó. Se eu quero um adesivo para pôr no celular e pagar por aproximação, é um outro produto. Essa tag estava de graça esses dias. Eu divulguei para vocês. Estava de graça. Se eu quiser mudar os cartões, né? Eu quero pedir para o Limited, eu quero pedir para o Smile, o Infinity, eu também posso. Tá? E assim, sucessivamente. Tá? Então, você tem a opção, por exemplo, de contratar também cartões adicionais. Você pode vir aqui, ó. Se o seu cartão permite você ter cartão adicional grátis, você contrata e isso faz parte do jogo. Tá? Tudo que você puder ter do Santander, no caso do Select, são produtos. O banco enxerga você como um cliente digital. Então, tudo que você contrata aqui no aplicativo, o banco, ele fala, poxa, o Leandro, ele é digital. O Leandro, ele tem... Tudo que o banco tem, o Leandro pede. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser pedir cartões adicionais do meu Limited Black, do meu GoSmile, do meu Infinite, do meu... Eu posso pedir. Então, eu clico aqui, ó, e solicito um cartão adicional. Tá vendo aqui, ó? Eu solicito cartão adicional. É só eu querer. Então, eu vou lá e peço. O Smiles eu não peço, por quê? Porque Smiles, o cartão do Smiles tem um monte de anuidade, né? Então, se eu pedir o titular é tranquilo, mas o adicional não é, né? Então, a gente acaba tendo esses produtos para vocês verem aí. Tá? Show. Maravilha. Então, gente, dentro das condições de ser select, existe a possibilidade de você ser select pelo pacote de serviço. E depois você ir mostrando para o banco quem é você. Agora, lembre-se. Tudo isso vai levar um tempo. Não pense você que fazendo isso agora, que daqui 10 dias vai aparecer um cartão Limited. Pode até aparecer. Tudo isso pode acontecer. Mas eu sou mais pé no chão. Eu, no caso de vocês, eu colocaria um pé no chão, trabalharia a conta, trabalharia a conta e deixasse acontecer. O tempo vai mostrar para o banco quem é você, que tipo de cliente que você é. Agora, se você fizer isso, lembre-se que 99,95 é um pacote de tarifa. Você não vai ter esse dinheiro de volta. Para ser select, você tem que ter renda. Você tem que ter capital. Então, não adianta querer ser select, se você não tem barganha para isso. Você vai ser mais uma pessoa, eu falo que essas pessoas que viram é alta renda e não é nada, é só de fachada, vai pagar a tarifa atual para o banco. Então, se você pegar 99,95 vezes 12, você vai pagar 1.199,40 para o banco. Se você pegar um cartão Santander Limited, você vai pagar 1.290. Então, 1.290 na dupla oferta, uma anuidade, mais 1.194 de tarifa para o pacote. Então, o Santander vai morder sobre você 2.500 reais por ano. Se para você 2.500 não faz falta, maravilha. Se você dividir isso por 12, nós estamos falando de 207 reais por mês. que você vai bancar o Santander para ter um cartão Limited e para ter um pacote de tarifa select. No entanto, o valor mínimo do Santander Limited, o valor mínimo para você ser Santander Limited é 3.000 reais. Então, pode acontecer de você pagar para o banco 2.500 de pacote em anuidade e o banco te dá um cartão Limited com 3.000 de limite. E aí você vai ter um esboço de ter um cartão. Nossa, meu cartão é o Limited? Ninguém vai ver que é 3.000, mas você sabe que é 3.000. Ninguém vai ver que é 3.000 reais por ano.